Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho! Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe! Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João capítulo 19, eu li os versículos 26 e 27. Linda passagem da palavra de Deus, num momento marcante que a Bíblia Sagrada nos conta, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine Jesus agora, cravado lá na cruz do Calvário, imagine a sua mamãe aos pés da cruz, Maria, mulher que gerou Jesus, e que tinha um amor imenso e um orgulho grandioso do seu filho. Que a mãe já se orgulha do filho sem ele ser muita coisa, né? A gente às vezes olha umas mães assim que o menino não faz nem muita coisa, mas a mãe, meu Deus do céu, meu filho é o melhor. Mãe, inconscientemente, já tem um orgulho enorme do filho. Mas imagine, imagine ser mãe de Jesus. Imagine você olhar seu filho andando pelas estradas, curando. Imagine ver seu filho ainda pequeno, conversando com os mestres da lei. Imagine você ver seu filho passando ali e se encontrando com um paralítico e dizendo, levanta e anda. Maria, uma mãe escolhida por Deus, uma mulher separada, ela deveria ter, penso eu, um orgulho extraordinário de ser mãe de Jesus. E nesse momento agora eu vejo Jesus pregado lá na cruz do Calvário e Maria, aos pés da cruz. Junto de Maria, João, o discípulo amado. Que é outro homem extraordinário. Quando a gente para para meditar na história de João, a gente vê uma intimidade, uma intimidade gloriosa que eu quero ter com Jesus, ainda que ele não esteja mais aqui na terra em carne e osso. mas que eu quero, que eu posso ter e você também. João, ele tinha uma intimidade incrível com o mestre. Uma intimidade que exala nas linhas das Sagradas Escrituras e é sobre isso que eu quero falar com você. Mas imagine a cena agora, Jesus na cruz, Maria de um lado, João do outro lá embaixo. E aí Jesus, ele olha para a sua mãe, ele olha para o discípulo que ele amava e ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Acabou minha missão aqui na terra, estou eu crucificado agora? Aleluia! Então, Maria, teu filho é João. Ele que vai cuidar de você. Ele que vai preencher aí esse espaço que era meu em carne e osso. Aí ele olha agora para João e diz, João, eis aí a tua mãe, João. Maria é tua mãe agora, João. Cuida dela. E a Bíblia diz que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amada do Senhor, meu amado, ontem nós meditamos aqui nessa palavra que muito nos revela o amor de Cristo e também a intimidade que nós podemos ter com o nosso Senhor. será que você tem buscado essa intimidade? Você está servindo a um Deus distante ou a um Deus próximo? Responda para si mesmo. Você está você sente que o seu Deus, ele está lá no mais alto e sublime trono ou que ele habita em você? Você se refere a Deus como um Deus de longe ou um Deus de perto? um Deus amigo? Um Deus que lhe entende, que lhe compreende? Ou não, 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 Deus é um Deus que cobra, que aperta, que machuca, que castiga, que acarrasco. Aleluia. Eu percebo que muita gente, talvez você esteja me ouvindo agora e você possa dizer, ah Clarissa, eu às vezes me atrapalho com a imagem que eu tenho de Deus. Escuta aqui que isso aqui é muito importante. A psicanálise, ela fala que as pessoas, elas costumam transferir a imagem do seu pai, a imagem paterna para Deus. Deixa eu te explicar aqui como se eu estivesse explicando para a minha filha. É o seguinte, o que você pensa do seu pai, você pensa sobre Deus. Se seu pai era um pai que lhe cobrava muito, lhe colocava no canto da parede, que não era amigo, que lhe machucava desnecessariamente, excessivamente, que, enfim, se seu pai era um pai ríspido, duro, infelizmente, se você não conhecer a Deus, não buscar a Deus profundamente, você vai acabar olhando para Jesus assim, com a mesma figura do seu pai. se seu pai não perdoava, se seu pai não sabia abraçar, você só vai achar que Deus é exatamente desse jeito. E o que eu tenho visto de pessoas que entendem Deus dessa forma, o número de pessoas que entendem Deus dessa forma, me deixa tão triste. Porque essas pessoas poderiam estar mergulhando e nadando no rio da graça, mas elas estão com medo de entrar nesse rio, porque não se sentem merecedoras de gozar, de desfrutar dessa intimidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo a você nessa manhã, minha filha, venha me conhecer para você entender exatamente quem eu sou. Minha filha, meu filho, pode mergulhar, porque eu sou Deus de amor. Aleluia! Eu sou justiça, mas eu sou amor também. Porque muitas vezes a gente faz, Deus é amor, mas é justiça, né? Amém! É uma justiça justa, não é a minha justiça. É amor. Mas é uma justiça com amor. É uma justiça... Amada, a gente não sabe o que é justiça. A nossa justiça é injusta. A nossa justiça é perversa. Nós julgamos de acordo com a nossa conveniência. Nós julgamos de acordo com o nosso entendimento super limitado. Aleluia! Você precisa descobrir o Jesus de João. O Jesus de João. O Jesus de João é esse aqui que caminhava ao lado dos seus discípulos com amor, que sabia das limitações de Pedro. Pedro era terrível, Pedro tinha uma impulsividade tremenda, mas ele olhava para Pedro e dizia assim, eu vou usar esse cara. ele é meio atrapalhado, ele é nervoso, ele puxa a espada da cintura e quer jogar... quer cortar o oriente do soldado, mas eu vou usar ele. Ele olha para você, minha irmã que me ouve nesta manhã e diz assim, essa é minha filha. Ela é medrosa. Ela não se posiciona algumas vezes. Algumas vezes também ela falha e dá vazão aos seus sentimentos, mas eu olho para ela e eu vejo algo nela e isso que eu vejo eu quero usar. Talvez ela não esteja vendo, mas eu estou vendo e eu vou usá-la para a glória do meu nome. Aleluia! Veja que coisa linda aqui. João! Lá no capítulo 13. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Aleluia! Eu conheço uma pessoa que ela ela me disse em relação ao pai dela que ela só lembra de um abraço. Um. Um abraço no dia que ela sentiu muito frio aí o pai dela pegou o casaco abraçou ela fez assim pronto. E quando ela fala nisso ela chora porque são dores antigas. E como eu falei é muito provável que se transfira esse sentimento para Deus. Isso não é regra mas explica. Quem sabe você tem esse sentimento não apenas relacionado a figura do seu pai mas as pessoas ao seu redor. você não sente abraço toque amor de verdade. Existe um Deus aleluia que supri todas essas tuas carências emocionais. Aleluia! Basta que você o busque de todo o coração. Ele é um Deus que envolve ele é um Deus que abraça isso está disponível para você e está disponível para você hoje. Eu vejo ali o discípulo amado de Jesus no momento em que Jesus estava mais ou menos assim olha tem um que vai me trair que momento dolorido os discípulos tudo agoniado confuso dizendo quem será? Eu imagino Pedro já querendo matar aí Jesus dizendo um de vós aqui há de me trair há de me negar meu Deus ambiente tenso aí sabe o que João faz naquele momento de tensão? João estamos falando sobre ele o discípulo amado de Jesus sabe o que ele faz no peito de Jesus no momento tenso? ele coloca a cabeça pertinho de Jesus eu vejo que o discípulo que sempre estava pertinho era ele você quer ser esse discípulo? ou você prefere estar bem longe só ouvindo as histórias? diga assim eu quero estar perto eu quero estar perto ele mostra ali afeto ele mostra que aquele hábito aliás que aquela atitude dele já era um hábito por quê? porque ele tinha intimidade para isso ele tinha liberdade no meio dos discípulos o que é intimidade? vamos lá para um exemplo a intimidade que eu tenho com meu pai meu pai está lá na sala no gabinete pastoral meu pai é o pastor Francisco Tess o homem que eu tenho muito orgulho pastor presidente do Ministério Novas de Paz o que é intimidade? é meu pai estar lá trancado dentro do gabinete dele com 30 pastores 30 homens e eu nem preciso chegar e bater na porta eu não preciso perguntar será que meu pai agora pode me atender? eu não preciso consultar o assessor dele eu posso simplesmente naquela reunião de pastores dentro do gabinete do meu pai abrir a porta sem pedir licença chegar no meio da reunião e eu faço isso mesmo chegar no meio da reunião sem marcar horário isso é intimidade isso é intimidade dá parte Senhor tudo bom parte Senhor Deus abençoe vocês ir lá rodear a mesa do meu pai dar um cheiro na cabeça dele que é sempre cheirosa que eu nunca cheirei para não ser cheirosa dizer pai isso aqui isso aqui isso aqui eu interrompo todo mundo por quê? porque eu sou mal educada? não porque eu tenho intimidade eu sei que nunca ele vai dizer minha filha peraí um pouquinho não e ainda que ele queira dizer isso ele não vai dizer porque eu sou filha eu tenho prioridade ei você é filho você é filha sinta o amor do seu pai aleluia sinta o amor do seu pai ele te ama ele te atende você não precisa marcar horário você pode chegar na presença dele e entrar aleluia foi para isso que Jesus veio à terra antigamente você precisaria de um sumo sacerdote você precisaria de um assessor para intermediar o seu relacionamento com Deus você não podia entrar na sala sem bater na porta você precisava que alguém fizesse isso por você e Jesus faz não é esse o relacionamento que eu quero com os meus filhos aleluia aí ele desce a terra morre em morte de cruz ressuscita e diz está resolvida agora a situação não precisa mais de ninguém a minha filha agora pode entrar na reunião dos pastores e pode ir lá dar um beijo na minha cabeça o meu filho pode chegar a qualquer momento e falar comigo ei você pode reclinar a sua cabeça no peito de Jesus a hora que você quiser sinta o amor de Deus te inudar nessa manhã e sem intimidade você é discípulo amado talvez você não se sinta amado aqui por pai por mãe por irmãos se sinta desprezado mas tem um que te ama tem um que te ama aleluia com ele você não precisa marcar horário na agenda talvez é você que ainda não despertou para esse relacionamento você está entendendo aleluia meu Deus nove horas mais seis minutos nós já vamos orar a gente vê João buscando a Jesus outra característica dele o discípulo amado é alguém que conhece a Jesus depois que Jesus ressuscita deixa eu te contar outra história aqui sobre João depois que Jesus ressuscita ele a bíblia me conta lá em João versículo 21 vamos ler aqui aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor se vestiu e se lançou ao mar veja o que aconteceu aqui quando Jesus aparece na praia para os seus discípulos quem foi o primeiro que reconheceu a Jesus João quem ama conhece os outros discípulos não conseguiram perceber por conta das distâncias quem sabe também estavam muito cansados estavam tristes também porque Jesus tinha morrido mas João sabia quem era Jesus João conhecia o seu mestre mesmo de longe intimidade quem ama e tem intimidade conhece uma mãe pode chegar na escola tem lá 300 meninos correndo lanchando brigando arengando brincando a mãe chega na escola passa o olho assim dá um tá ali identifica pega ele vai lá a mãe conhece seu filho porque porque tem intimidade quem tem intimidade quem tem intimidade com Deus conhece a Deus sabe o que é de Deus e o que não é sabe quando é Deus que tá falando e sabe quando não é tem discernimento não vai na onda de profeta de profeta não de falso profeta não se embola em falsas doutrinas João olhou e fez é ele você sabe o que é essa intimidade e se você não tiver intimidade você vai se atrapalhar aqui viu busque essa intimidade fundamental na vida do cristão se você não conhecer a Deus você vai se atrapalhar Jesus ele disse as minhas ovelhas elas conhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem você já viu um pastor chamando as ovelhas o seu rebanho eu já vi um pastor mandar outra pessoa chamar a pessoa tentou imitar a voz do pastor o jeitinho lá que o pastor tinha de chamar é é é não sei como é que o pastor faz pronto aí as ovelhas não estavam nem aí porque sabiam que não era a voz do pastor as ovelhinhas continuavam comendo lá aí o pastor faz agora é minha vez aí começa a chamar aí faz o barulho quando o pastor faz o barulho dele o legítimo quando a ovelha ouve a voz do pastor é lindo meu irmão a orelhinha fica em pé coisa mais linda do mundo as ovelhinhas levantam assim ó aquele bando de ovelhinhas o rebanho vai pra pertinho do pastor quem não conhece a Deus fica impressionado com bobagem chega alguém e diz assim ó tive um sonho contigo um sonho assim assim tenha cuidado aí a pessoa fica morrendo de medo não sai de casa ei Jesus é contigo você não precisa ter medo de sonho para com isso em nome de Jesus se você sonhou se alguém sonhou tá na mão de Deus você vai deixar de viver por causa disso você vai deixar de sair de casa você vai deixar de resolver sua vida por causa disso você vai parar de viver não é porque não conhece a Jesus não tem a confiança que deveria ter porque quando a gente conhece a gente confia e quando a gente confia a gente dá prosseguimento segue em frente ah porque fulano profetizou pra mim e disse que vai acontecer isso 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 aí você diz assim se for de Deus vai se cumprir eu já vi gente por causa de uma profecia parar de viver uma profetada né vamos dizer assim eu já vi gente também se perder na fé ah porque o profeta disse que eu estava grávida e eu não tô não conhece não tem intimidade com Deus aí fica lá apegada as coisinhas pequenas que disse que eu tava grávida disse que eu tava grávida de um menino eu não tô nem grávida que Deus tenha misericórdia dos falsos profetas deixa isso na mão de Deus mas não vai basear tua vida nessas coisas busca a intimidade com Deus porque quando você tem essa intimidade você conhece a ele você sabe o que é a voz dele você sabe o que não é você tá entendendo a importância dessa intimidade você tá entendendo quando João fez é ele eu conheço ele é você dizer isso aqui é de Deus isso aqui não é não isso aqui é de Deus eu posso ir por aqui tá na palavra aleluia tem princípios eu conheço a gente não pode ficar só sabendo sobre Jesus porque saber sobre Jesus o diabo sabe também mas eu preciso conhecer Jesus como discípulo amado você não pode só ser fã porque o fã ele sabe tudo tudo sobre o ídolo mas não conhece o ídolo pessoalmente tem tanto fã de Jesus por aí que sabe quem ele é sabe a história dele sabe até muito de Bíblia mas que não conhece que não tem intimidade você não pode ser fã de Jesus você tem que ser discípulo discípulo tem intimidade com ele aprender cada dia mais sobre ele dedicar horas do seu dia para ele conhecer ele de coração conheça mais a Jesus João o discípulo amado aquele que se tornou filho de Maria aquele que inclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus aquele que conhecia Jesus mesmo de longe aquele que vivia pela fé a Bíblia diz que quando ele chega lá no túmulo de Jesus depois que Jesus não estava mais lá havia ressuscitado a Bíblia diz que as mulheres Pedro ficaram apavorados mas João quando ele olhou ele viu e creu é a diferença pode estar todo mundo apavorado sem entender mas você está crendo você está crendo não fique apavorado creia creia aprende a viver pela fé que Deus te abençoe querido a irmã Vânia Batista está dizendo assim eu quero ser assim como João eu tenho certeza que todos nós todos nós que o Senhor possa nos ajudar a crescer em fé vamos orar agora quero nesse momento de oração apresentar a sua família quero apresentar a sua casa quero colocar a sua situação adiante de Deus eu sei que tem muita coisa muito sofrimento muitas dores mas o Senhor nessa manhã ele diz filho amado o que queres que eu te faça